Com o estudo de caso pronto, agora é hora de você falar da análise dos resultados, né? Então, você tem o estudo de caso e a base do estudo de caso são os questionários. Você falou aqui, agora você pegou esses questionários, tabulou eles e vai falar da análise do resultado. Então, como que nós vamos fazer isso? Simplesmente você tem que colocar gráfico e analisar gráfico. Ou tabela, quadros, o que você fez, né? Então, vamos lá. Vamos clicar no assistente de blocos e vamos começar pela primeira parte, que é a introdução à análise dos dados. Então, é importante que você entenda que agora você vai introduzir basicamente como foi e tal, tem aquela conversa prévia, mais ou menos até aqui, nesse terceiro parado. Se você quiser criar lá um subcapítulo para a introdução, uma análise e colocar esses aqui dentro, pode ser também, tá? Aqui eu faço direto. Então, tá. O que você vai fazer aqui? Explicar detalhadamente o que você realizou. Agora, você vai falar o que você realizou mesmo. Mesmo, ó, eu apliquei o formulário, mandei os questionários por e-mail, ou então eu fui na empresa, apliquei o questionário com todas as pessoas, obtive tantas respostas, e o questionário foi a ferramenta de metodologia que me guiou, etc, etc, etc. Então, você vai escrever aqui o que você puder. Até um exemplo aí, bem simples, basta olhar e seguir. E agora, metodologia e método. Você vai falar, basicamente, como que você... quais ferramentas que você usou. Aqui, no seu caso, foi questionário, possivelmente, né? Então, você vai falar que, ó, usei questionário como coleta, eu usei o questionário com pergunta aberta, pergunta fechada, porque com pergunta fechada era melhor por causa disso, daquilo, era qualitativo ou quantitativo, enfim. Você pode colocar aqui essa informação, se você achar necessário. É um breve resumo da sua metodologia. Colocou e avança. Explica o perfil da sua amostragem. Fala um pouco do perfil de quem você entrevistou, se eram mais mulheres, se eram mais homens, se eram pessoas mais qualificadas, menos qualificadas, enfim. Se eram pessoas que tinham mais afinidade com o seu problema ou não, enfim. Tenta mostrar como que era o perfil das pessoas que você entrevistou. E aí, você pode colocar dados. Eram 23 professores, eram 2 funcionários, eram 3 pessoas da área técnica, eram 20 pessoas do suporte, enfim. Você pode dar uma funilada aí e explicar basicamente como que era o perfil dessas pessoas que você apresentou. E escreve, coloca aí. Avança. Agora vem a parte mais difícil que você vai ter que fazer, tá? Então, vou tentar explicar o mais minuciosamente possível. O que vai acontecer aqui? Esse bloco, esse parágrafo, vai ficar um pouco grande, não tem problema. O que funciona como? A partir de agora, você vai ter que colocar uma estrutura. Vai ter que seguir uma estrutura aqui. A estrutura é um texto introdutório, depois você vai colocar uma sua pergunta, que é um objetivo específico. Tipo aquela pergunta que você colocou lá no questionário, seria a pergunta... Objetivo específico não, perdão. Era a pergunta lá do questionário. A pergunta 1 do questionário 2, que tem a ver com os seus resultados, não que tem a ver com o perfil, tá? Por exemplo, se você perguntou lá, ah, qual o seu nível de escolaridade? Não é a pergunta para aqui, para esse momento. A pergunta que tem que estar aqui são perguntas que estão diretamente ligadas aos seus objetivos específicos. Isso que eu quis dizer. Depois, você vai inserir a figura ou gráfico que mostra isso, dados, pode ser tabela, quadro, gráfico, ilustração, ou até mesmo um texto descritivo, se você tiver feito um TCC bibliográfico, também pode usar esse modelo aqui. É bem pouco utilizado, porque tem outro, mas você pode usar também. Porque você pode pegar um texto descritivo, né? Por exemplo, você fez uma pergunta, você fez uma certa pergunta lá para ele. Vamos voltar para o estudo de casa. No seu estudo de casa, você fez uma pergunta que a resposta era aberta. A pessoa podia escrever um texto lá. Aí você pode pegar quem escreveu um texto, colocar o texto e colocar concordou, não concordou. E você coloca o texto e vai colocando quem concordou, quem não concordou. Mas tem um texto descritivo ali que mostra que a pessoa concordou ou não. Enfim, então você tem aí toda uma possibilidade também de colocar texto. Aí depois você vai explicar os dados que você pode destacar naquela ilustração e vai comentar o que pode ser percebido. Aí depois você vai repetir o processo e eu vou explicar como. O que você tem que fazer aqui, está bem aqui a estrutura. O que eu coloquei em vermelho aqui, está em vermelho no exemplo. O que eu coloquei em verde, está verde no exemplo. Laranja, laranja. Azul, azul. E aí é só seguir as cores. Então, o texto introdutório ele fez aqui. É o seu texto introdutório. Depois vem a primeira pergunta do questionário. Primeira pergunta do questionário. Depois, o laranja seria a imagem, a ilustração. Está aqui, ilustração. Depois, explicar dados que possam se destacar sobre a ilustração. Quando você coloca isso aqui, você não tem que simplesmente achar que a pessoa sabe o que cada... Esse 1, 2, 3 representa. O que isso aqui representa. Então, aqui embaixo é a chance que você tem que explicar primeiramente o gráfico, o que você separou e qual é os dados que estão aqui. O que é mais relevante. Quer dizer, 61 é a maioria. Por quê? Porque já disse isso e disse isso. Então, você tem que colocar a informação aqui. O Lilás, comente o que você pode ser percebido com a informação. Então, outra coisa também é você colocar aqui o que você pode tirar dessa informação aqui. Aí, se você falar assim, nossa, 61% foi uma surpresa, porque era esperado tal, tal coisa, tal coisa. Então, assim, você pode colocar um texto aqui, o que foi percebido. E aí, vamos supor, eu vou pegar esse trecho aqui e vou colocar aqui, como exemplo. Então, você vai fazer, lógico, no lugar da imagem, você vai colocar aqui. Você vai colocar gráfico 1, você vai saber que aqui vai ter o gráfico 1. Não precisa você ficar colocando isso aqui no monográfico, porque depois que exportar, você vai fazer tudo lá no Word. E aqui, o que vai acontecer? Você pode dar um Enter aqui e você vai repetir o mesmo processo aqui embaixo. Por exemplo, eu vou colar aqui. Até aqui, foi uma pergunta questionária. Agora, aqui eu vou começar a colocar a outra. Vou fazer a próxima introdução. Vou botar a nova questão. Vou colocar gráfico 2. Vou colocar descrição. Aqui eu sei que é o gráfico. Aqui eu vou fazer a explicação do gráfico. E a minha, o que eu percebi. E assim você faz para, pelo menos, uns 5, 6 perguntas do questionário que são cruciais para responder os objetivos geral ou específicos. E vai fazendo isso, tá? Bom, depois que você fizer, vai avançar. Observações dos dados. Esse ponto é o mais, eu acho que eu acredito que seja o mais importante. Porque aqui, nesse bloco, você vai ligar esse bloco aqui com o seu objetivo geral. Então, você vai tentar mostrar através dos dados que o seu objetivo geral foi alcançado. Então, eu não sei qual é o seu objetivo geral. Mas aqui, você tem que mostrar aqui, através dos dados, que aquele objetivo que você pretendia alcançar foi alcançado. Então, faz aqui, faz o texto aqui, mostra que você alcançou o que você pretendia e avança. Relacionar resultados com objetivos específicos. Algumas faculdades não exigem isso. Então, se acaso você fizer e seu professor pedir para tirar, não se apavore. Então, é importante que você faça pelo menos um ou dois objetivos específicos aqui e mostra para ele para ver se ele vai ter alguma coisa contra. Como que funciona aqui? Você tem que colocar aqui um objetivo específico e mostrar os dados dele resolvido. Outro objetivo específico e mostrar dados dele resolvido. Mais um e mostrar os dados de onde você tirou esses dados e ele foi resolvido. Então, ficaria basicamente assim. Eu vou pegar aqui e vou colar aqui. Lógico que você tem que mostrar através dos dados que você coletou, como eles foram respondidos. Avança. Destaque. Agora é hora de você mostrar um destaque ou algo interessante ou importante que você descobriu aí. Uma descoberta. Aqui seria o momento da descoberta. Então, fala o que você descobriu e se já era esperado ou não. É como se você ligasse isso à sua hipótese. Então, vai lá. Fala aqui. Aqui tem os exemplos. Avança. Conclusões e sugestões. Nesse ponto, você vai concluir tudo o que você fez e uma coisa importante também. Você tem que pensar nas limitações do seu trabalho agora. Qual a limitação? O que eu devia ter feito e não fiz, né? E aí, você pode colocar aqui como sugestão para um próximo estudo. Porque se o pessoal lá da banca falar, ah, mas você poderia ter feito isso. E aí, você pode responder assim, olha, não era a limitação do meu trabalho, a delimitação do meu trabalho. Então, por conta disso, eu deixei como sugestões ali na conclusão do resultado. E essa resposta já vai ser muito satisfatória para ele, tá? Agora, se ele falar, ah, você poderia ter feito isso. E você falar assim, ah, realmente poderia ter feito isso. Enfim, você vai mostrar que não fez o que deveria ter feito. Tá? Então, conclui e pronto. Você tem aqui o seu resultado já de análise pronto. E com isso, você já está com praticamente o TCC pronto. Agora, você vai faltar introdução, conclusão, resumo, coisinhas que não são o corpo e a pesquisa do seu trabalho. Ok? Então, espero que você tenha entendido a fortaleza, como é forte esse modelo. Porque você vai fazer uma vez só e já vai estar tudo certo. Não vai ter que ficar mandando o seu orientador e ele tentar adivinhar o que ele está querendo. Então, te vejo na próxima aula. Até lá. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.